Eu passo o botão. Comi teu cu e peguei na tua mão. Minha mão não posso ter, o meu pau tá na TV. Na TV é rolimã, como teu pai pelo teu cu, teu irmão pelo teu irmão. Na TV é rolimã, eu comi tua mãe andando de van. Caralho, pelo menos minha mãe tava segura numa van. Tava nada, não tinha o cinto. Não tinha o cinto. Não tava. Tem um superchat importante. Olha ele de bangovero. Tinha TV.